GÊMEOS GÊMEOS Bem-vindo ao seu horóscopo diário. Você tem prazer em jogar mais lenha na fogueira. Tenha cuidado e se acalme. Suas palavras são mais cortantes do que você imagina. Você terá mais facilidade em encontrar um equilíbrio entre as atividades e o relaxamento. Você está controlando o seu ritmo e pode sentir a diferença. Humor Algumas ofertas ilegais serão feitas a você secretamente. Não assine nada hoje. Amor Uma sensação de expectativa não vai deixar você ver as coisas objetivamente. Seja realista. Você precisa deixar o seu parceiro pensar que está no comando se você quiser ganhar esta batalha. Dinheiro Preocupações menores estão impedindo que você se concentre em seus planos pessoais. A rotina é desgastante. Coloque seus documentos em ordem antes de agir. Trabalho Você está sentindo uma queda nos níveis de energia. Não duvide de si mesmo e repouse sem se sentir culpado. Deem um bom dia gêmeos. Até amanhã.